Muito bem, estamos de volta, eu continuo entrevistando o vereador José Augusto Gazin. Olá, meu cliente, eu sou o Francisco aqui da Gazin da Alameda PQA e estamos trazendo promoções imperdíveis para você. Vem com a gente, vem aproveitar este lindo televisor AOC Smart Netflix integrada para você poder aproveitar muito mais com sua família. Em apenas 12 parcelinhas de R$ 133,25, você poderá ter este lindo televisor com você. Vem para a Gazin aqui, você compra bem e economiza. Lavadoras 13kg de Electrolux em apenas 12 parcelinhas de R$ 133,25, sem juros, sem entrada no carnezinho próprio da loja. E somente nesta semana aqui na Gazin temos estes dois modelos de smartphone com um preço imperdível para você aproveitar. Galaxy A30s por apenas R$ 1.399 à vista ou parcelado em 12x de R$ 124,90. Temos também o Galaxy A20s 32GB por apenas a vista R$ 1.199,90 ou parcelado em 12x no crediário de R$ 99,90. E as ofertas não param por aí. Aqui na Gazin temos toda a linha de informática em 12x sem juros e sem entrada no carnezinho próprio. E mais, temos este lindo notebook Core 3 ou 1TB de HD por apenas 12 parcelinhas de R$ 183,25. Compra a Gazin. E com todas essas promoções especiais, a Gazin tem toda a loja em 12x sem juros e sem entrada para você. No crediário próprio e também no cartão de crédito. Todas essas ofertas e muito mais porque a vista no carnega a gente faz o melhor para você. Muito bem. Vereador, nós tivemos uma prestação de conta do município e o senhor fez questão de acompanhar. O senhor me citou números referentes à saúde e à Secretaria de Obras. Afirmando que o município deixou de investir alguns milhões tanto na saúde como também na Secretaria de Obras no ano de 2019. 2019, quer dizer, esse giro sobrou. Podia ter sido investido? Sim, Ricardo. A legislação obriga o município a fazer as prestações de contas quadrimestrais. Então tem o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre, que é o fechamento das contas anual. O que sobrou, o que deixou de ser gasto e o que ficou para o ano seguinte. Então dentro do ano de 2019 o orçamento foi autorizado em R$ 250 milhões. Então houve uma arrecadação de R$ 291 milhões. Então o município arrecadou, entre emendas parlamentares, recursos próprios e etc., arrecadou aí R$ 40 milhões a mais, que já é um montante significativo. Aí quando a gente vai nas principais secretarias, observar o que foi autorizado gastar, o que foi empenhado, o que foi pago. Então você chega, por exemplo, na Secretaria de Agricultura, teve lá R$ 5 milhões de orçamento, foi empenhado R$ 3 milhões e pouco, sobrou lá R$ 4 milhões, R$ 3 milhões e pouco, sobrou R$ 1 milhão e 500 mil reais. Agora, por que que sobrou esse recurso? Foi licitação que deixou de ser feita? Foi projeto que não foi feito corretamente? Foi recursos que não organizaram, não fizeram gestão para que fosse investido? Numa secretaria que tem R$ 5 milhões no total, ficou R$ 1 milhão e 500 mil. É muito dinheiro. Praticamente 30% que deixou de ser investido. Dentro do meu questionamento, o contador da prefeitura deu algumas justificativas, mas não convence. Porque quando você anda na agricultura, você vê que precisa de um investimento, precisa de uma revitalização. Quando você vai para a Secretaria de Educação, foram R$ 83 milhões autorizados a gastar. Esses R$ 83 milhões, entre folha de pagamento, entre investimento, entre as limpezas e etc. No final, sobrou lá R$ 3 milhões e pouco, aproximadamente R$ 3 milhões e 500. R$ 3 milhões e 500, por que que não foi gasto? O recurso sobrou, estava lá. Então, precisa de ver o que aconteceu. Foi falta de gestão, foi falta de planejamento. A licitação deu para trás, não deu certo. Por que que ela não deu certo? Gente, nós temos profissionais aí que fazem licitação há décadas. Então, não é mais um município recém-criado que você está criando uma equipe. Lá no começo de mandato, nós autorizamos o prefeito montar uma equipe de primeiro escalão. Na época, foi até muito criticado pelo vereador Amorim. Quando você vem para a Secretaria de Saúde, são R$ 72 milhões autorizados. Então, foram pagos e foram empenhados uma quantidade, sobrando lá R$ 6 milhões. Por que que sobrou R$ 6 milhões na Secretaria? R$ 500 mil, R$ 600 mil, é um percentual, uma margem aceitável, para você não ficar devendo para o ano seguinte. Então, eu acredito que é um percentual muito alto, porque R$ 6 milhões hoje, feito o projeto, feito as licitações de forma correta, investido lá em 2019, teria melhorado muito a saúde do município e atendido muitos casos que não foram atendidos. R$ 6 milhões, eu estou com os dados aqui na mão. Na Secretaria de Obra, foram R$ 28 milhões. Aí foram empenhados e foram pagos X, sobrando lá R$ 9 milhões. De R$ 28 milhões, sobrando R$ 9 milhões, o que que aconteceu? Ah, o projeto do Calha Norte, o projeto estava errado, o Calha Norte não liberou recurso. Gente, esse projeto, ele já vem há dois, três anos sendo trabalhado, sendo feito. Então, eu vejo que houve ali uma falta de gestão, houve ali uma falta de coordenação do Executivo, para que essas falhas não acontecessem. Entendeu? Porque é muito dinheiro, é muita coisa para poder dizer que dá uma desculpa muito simples. Então, isso leva a entender que, para o ano de 2020, só dessas secretarias que eu passei para você, sobrou aí quase R$ 20 milhões que já podem entrar trabalhando no ano de 2020. Então, eu espero que o ano de 2020 não seja um ano de política, mas seja um ano melhor para a sociedade do que foi o ano de 2019. Então, há a possibilidade aí de dar um salto de qualidade muito grande. Então, houve essa sobra de recursos, houve esse dinheiro que não foi gasto. Então, não foi somente numa secretaria. Quando você pega o contexto geral, foram aproximadamente um pouco mais de R$ 20 milhões, que poderia ter parte dele ter sido gasto e ainda em 2019. Agora, por que não foi gasto em 2019? Bom, esses números foram apresentados na prestação de conta. Você terá uma conversa com o prefeito a respeito dessa situação? Esses números foram apresentados na prestação de conta na Câmara Municipal, no terceiro quadrimestre de 2019. Eu questionei o contador. Foi apresentado agora recentemente. Correto. E foi questionado ao contador. O prefeito, eu não marquei reunião com ele ainda, não conversei. Mas está aí um momento que poderia ser esclarecido para a sociedade, não só para o vereador. Eu acho que a sociedade gostaria de saber por que esse dinheiro não foi gasto. Por que esse dinheiro não foi utilizado. E o pior, em secretarias, que tem uma importância social muito grande. Uma secretaria que ela influencia direto na vida de cada um de nós. Porque, às vezes, eu não precisei de uma consulta. Mas alguém, um vizinho meu, precisou e não teve, e o recurso sobrou. De repente, eu não precisei de passar numa ponte, na minha rua, está construído lá o asfalto. Mas lá na área rural, onde um aluno precisava de passar e a ponte caiu, onde um caminhão precisava de passar com leite e não foi possível de passar, sobrou nove milhões. Nove milhões. Nove milhões. Nove milhões. Claro que você foi bem coerente, não se afirmou. É uma licitação, é algo nesse sentido. Mas nove milhões, também não quero jogar de forma demagoga aqui, quero deixar bem claro, mas nove milhões dá para você fazer as pontes. As pontes. Não mais de madeira, não. É as pontes para definitivamente resolver vários e vários problemas das linhas. Sim, mesmo que não fizesse todas, fazia parte, porque tem alguns recursos direcionados. O recurso que veio direcionado, por exemplo, da Calha Norte, para poder fazer o setor 12, um milhão, um milhão e pouco, esse é para fazer lá. Mas por que não foi feito em 2019? Houve erro de licitação, houve erro de projeto, o Calha Norte não liberou. Mas por que houve esse erro? É o que eu estou dizendo. Nós não estamos tratando de um município que está criando agora uma equipe, um município recém-emancipado. Nós estamos falando de um município que tem 40 anos. Então esse município tem que ter uma equipe de qualidade em todas as áreas, para fazer licitações, para não deixar esses erros acontecerem. E não é um percentual de 2%, 3%, 5% de erro. Teve secretarias aí de 33% de sobra. Você falando da saúde, eu fico até preocupado, porque eu não sabia desses números, assim, não tinha aprofundado. Nós tivemos um problema de uma senhora, que a senhora afirmou que não tiraram o gesso do braço dela, porque não tinha uma serra, um material específico, para tirar o gesso. Aí você me fala que sobrou 6 milhões na área de saúde. Na área da saúde, então se imagine, nós levamos a matéria ao ar semana passada a esse respeito. Acho que foi semana, semana levamos ao ar, semana. Então você vê, é uma situação que realmente vai ser complicada. Mas, Augusto, no tocante para o ano 2020, com esses números aqui, nós temos também um período eleitoral. Interfere? Deixa eu dizer uma coisa. É, particularmente, a gente observa que muitos prefeitos fazem milagre no ano eleitoral, né? Agora você tem que observar até onde você não foi sacrificado para que no ano eleitoral as coisas acontecessem. Então eu fui sacrificado em 2018, fui sacrificado em 2019, para 2020 ser o ano. O trabalho, a casa, você constrói ela tijolo por tijolo. E você vai fazendo e vai melhorando. Então, o que poderia ter sido feito em 2018 não foi feito, o que poderia ter feito em 2019 não foi feito, cabe-se desconsiderar em 2020 como obras para a campanha. Verifico que se foi feito em 2017, 2018, 2019, faz-se uma análise para a votação, para o eleitorado. Porque senão, vende-se uma embalagem bonita, um papel de presente bonito, com conteúdo fraco. Então nós temos que começar a preocupar muito com isso. Obras de final de campanha, final de mandato, ano político, tem que analisar muito bem. Então, três anos não aconteceu, no último ano aconteceu. Isso eu estou falando de uma forma geral, não estou falando especificamente a Riquemes. Não dá para saber como que o eleitor, o munícipe vai receber... Vai receber essa notícia, entendeu? Então, nós tínhamos muita demanda para poder ser investido, entendeu? De repente, um recurso que sobrou na Secretaria de Obras, já foi calculado, por que não foi feita uma reforma, um paliativo na rodoviária? Entendeu? Hoje nós andamos na cidade, quando se trata de obras, dá uma chuva, a cidade alaga. Sem rio para alagar. Por que que alaga? A drenagem da água para o vial não está de qualidade. E o recurso teve, o recurso estava lá. Tem ruas aí que é perigoso você entrar nela. Criança, mulheres e até homens mesmo com idoso. Quando você passa ali depois da FAEMA, ali indo para o Polo Moveler, naquela baixada ali, ali vira um rio ali, alaga, por quê? Porque a drenagem da água é pequena, entendeu? Falta mais drenagem ali, porque já está em cima do rio, para que aquela água dá escoamento. Então, houve o dinheiro para isso. Por que que não foi feito? Zé Augusto, eu agradeço pela participação, pelo carinho. Infelizmente, o nosso tempo estourou, mas deixo os microfones na sua mensagem à população de Riquemes. Ricardo, eu só quero dizer para Riquemes que eu agradeço esse mandato que eles me deram, 587 votos que me deram. Procurei fazer o melhor. Eu não tive hora, eu não tive dia. Quem me conhece sabe. O meu telefone ainda é o mesmo de campanha. O meu WhatsApp, todos que ligam, eu procuro dar um retorno. O que eu conseguir resolver, eu procuro resolver. O que eu não consigo, eu já também não fico enrolando, porque quando você enrola uma pessoa, você está brincando com a cara dela. Então, eu agradeço por esse mandato e procurei fazer o melhor. Ainda tem aí mais um ano de mandato. Não quero levar esse mandato para a eleição. Eu quero levar esse mandato para concluir com chave de ouro. Se a população entender que eu fui um bom vereador, o resultado vai aparecer na urna. Se não, foi um mandato que eu procurei trabalhar da melhor forma. Fiscalizamos, às vezes, lá os vereadores nos fiscalizou. Fiscalizei. A primeira CPI que houve contra a Água de Quêmes e Caerde e Disseta, ali teve uma participação muito grande do vereador Zé Augusto. Inclusive, quem propôs a CPI a princípio foi eu. Por uma questão de poder político, ou de repente, de força, acabou indo para o Amorim. Fizemos uma outra CPI, entendeu? Onde a gente foi lá, investigou, fez um trabalho sério, apresentou resultado. Foi levado para o lado político e não pelo lado social. Mas o meu trabalho eu fiz. Os que votaram contra, votou mais preocupado com a parte política do que com a parte social. Porque é o que eu sempre digo, um município que tem 291 milhões para ser administrado, não pode ter medo de administrar uma companhia de água e esgoto, porque ele não chega a 10% do que o município arrecada e tem fonte e recursos próprios. Mas tudo bem, passou, a gente continuou fazendo o trabalho. Teve algumas ações que eu entrei no Ministério Público, algumas ações que eu entrei no Tribunal de Contas. Eu só não fui para a frente do WhatsApp, eu só não fui para a frente das mídias dizer uma coisa que ainda não chegou a uma conclusão final. Porque você só pode dizer o que aconteceu quando chegou a conclusão final. Aí você faz, aconteceu isso, foi isso, isso, isso. Mas eu procurei fazer, muito obrigado ao povo, muito obrigado a você e muito obrigado a Deus. Muito bem, entrevistei o vereador José Augusto, babão postos artesianos. Você sabia que a tradição e a segurança de mais de 20 anos dos excelentes serviços prestados pela equipe Babão Poços Artesianos, te dá a certeza que em qualquer lugar pode jorrar água e trazer vida? São perfurações de poços artesianos que podem variar de 50 a 200 metros de profundidade, contribuindo assim para irrigação de pequenas lavouras, hortas, pomar, manutenção de represas em época de seca, olha, e água em abundância para o seu uso diário. Os poços podem serem feitos tanto na cidade, na chácara, no sítio ou na fazenda. Ainda, manutenção de bombas, limpeza e perfuração de poços. Tenha qualidade de vida com Babão Poços Artesiano. Contrate os serviços através do 999-64-2003 ou 999-69-5146 ou visite. Babão Poços Artesianos está na Avenida Tabapuã, 3259, no Setor 3. Confira o recado Ameron. Atenção Ariquemes, chegou na cidade a referência em saúde suplementar, Grupo Ameron Saúde. O Grupo Ameron é uma referência no setor de saúde suplementar. Como atriz em Porto Velho, chegamos agora com o escritório local em Ariquemes, oferecendo aos nossos mais de 16 mil clientes serviços de excelência e confiança, reafirmando o nosso compromisso com a garantia de um excelente atendimento. E atenção! Os planos de saúde Ameron não são exclusivos para funcionários públicos. Você, estudante, trabalhador liberal, você que trabalha no comércio local, pode sim ter o seu plano de saúde Ameron. Vem para Ameron, Avenida Jamari, em frente ao Aqui Agora Confecções. Telefone 3535-3360. Vamos ao rápido intervalo. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo.